Esse bonde é preparado, mano, é maior quadrilha Essa mina é um perigo Essa mina é um perigo Aquele dia te vi e tu energia senti Desde sono te quiero lejos de mi Sei que non sabes de mi E non te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi E non te voy a negar Esse bonde é preparado, mano, é maior quadrilha Esse bonde é preparado, mano, é maior quadrilha E non te voy a negar Essa mina é um perigo Essa mina é um perigo E non te voy a negar Essa mina é um perigo E non te voy a negar E non te voy a negar E non te voy a negar